E meus amigos, vem aí, Celebration 2013, a gravação do nosso programa especial, fim de ano, e que este ano tem o tema Around the World. Isso mesmo, nós viajaremos juntos, nós passaremos por diversos países, sentindo os sabores, a emoção da música tão tradicional, e você pode fazer parte desta grande festa. Quer ser nossa convidada, nosso convidado? Quer que a sua empresa esteja conosco nesse grande evento? Ligue para a nossa produção, tenha maiores informações. Será uma grande alegria ter você conosco no Celebration.